Está começando mais um vídeo do Direito na Escola. Esse programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre direitos e deveres. E hoje, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já fica aquele convite meu de sempre, né? Vai chamar alguém aí, algum parente, algum amigo, que você acredita que esse vídeo também seja importante para ele. Ou encaminhe esse vídeo para alguém assistir depois. Afinal de contas, é importante conhecer sobre os direitos e deveres. E o nosso tema de hoje é falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei nova, é um tema recente e, obviamente, é importante que você saiba, que você conheça. Bom, antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, né? O Direito na Escola. Caso seja a sua primeira oportunidade de estar entrando em contato com esse projeto. A ideia do Direito na Escola é o quê? Levar para você conhecimento sobre direitos e deveres. Esses direitos e deveres que organizam a vida em sociedade. E esse é o nosso conceito, né? Levar conhecimentos para que você saiba quais são os seus direitos e quais são os seus deveres nas relações sociais. Bom, a nossa aula hoje, então, é sobre a introdução à Lei Geral de Proteção de Dados. E partindo dessa premissa, né? Que o Direito, ele é um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida em sociedade. Então, a partir da hora que a gente começa a estudar o Direito, a gente vai estudando normas. Normas que regulam a vida. E a Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma geral que vem para regular o quê? O tratamento de dados na atualidade. Principalmente esses dados que são tratados, né? Recebidos, coletados, transferidos, excluídos pelos meios digitais. Mas a gente também já vai aprender que não necessariamente, quando eu falo em tratamento de dados, tem que ser pelos meios eletrônicos, tem que ser pelos meios digitais. É possível também o tratamento de dados no que a gente chama de analógico, né? No arquivo, no papel. Mas segura aí que a gente vai falar sobre isso em breve. Bom, esse vídeo a gente vai dividir ele em tópicos. A gente vai falar, então, sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é chamada de LGPD, né? Com as iniciais do nome dela, né? Vamos falar a quem ela se destina, ou seja, para que serve essa lei. Ela protege quem? Ela protege o quê? Vamos falar, então, sobre os dados e os agentes, né? O que é dado? O que é dado pessoal para você? Você vai descobrir nessa aula que não é só o seu número de CPF. É muito mais que isso. Vamos falar sobre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E você, que já assistiu outros vídeos aqui do Direito na Escola, já aprendeu o que são princípios. Mas, se você não aprendeu ainda, ou não lembra o que são princípios, né? São aquelas teorias que nos ajudam a interpretar a norma, a lei, e trazer para a realidade. Então, a gente também vai falar de princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar, então, sobre os direitos. Obviamente, né? É uma aula de Direito. Então, a gente vai falar dos direitos e também dos deveres das pessoas que estão envolvidas com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados e a criança e o adolescente. Afinal de contas, hoje em dia, a criança e o adolescente são as pessoas que mais estão expostas, principalmente nos meios digitais. E vamos fechar, então, a nossa aula relembrando o que a gente conversou hoje sobre a LGPD. Bom, o texto da LGPD, ou seja, o texto da lei, ele traz algumas orientações. Vamos ler juntos o que o texto da lei fala para a gente conversar. Olha só. O texto da Lei Geral de Proteção de Dados visa assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos cidadãos, por meio de práticas transparentes e seguras, garantindo direitos e liberdades fundamentais. As regras possuem o objetivo de organizar o tratamento dos dados pessoais pelas empresas para fortalecer a segurança jurídica destes. Bom, Fábio, o que significa tudo isso que você leu? A ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é tratar da segurança, da proteção dos dados pessoais e das garantias individuais, protegendo a individualidade, protegendo os direitos e as liberdades de todas as pessoas que estão envolvidas. Olha só que interessante. E o que é dado pessoal, Fábio? E aí que eu te convido a prestar atenção, porque quando a gente pensa o seguinte, dado pessoal é aquela informação mais específica de cada um de nós. E o que seria muito específico de cada um de nós? O que identifica o Fábio, identifica você? A gente vai pensar no documento de identidade, no número da identidade ou no número do CPF. Mas dado pessoal é muito mais que isso. Olha só, dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, a uma pessoa física, que possa ser identificada a partir dos dados coletados. Você também já deve lembrar que em outros vídeos nós falamos a diferença de pessoa natural e de pessoa jurídica. Nós, eu, você, somos pessoas naturais. Nós temos CPF, pessoa jurídica, uma empresa que tem CNPJ. Isso a gente viu lá na nossa introdução ao direito civil. A Lei Geral de Proteção de Dados vai tratar da proteção dos dados da pessoa física, da pessoa natural. E o que é dado? Dado pessoal. É qualquer informação que identifique você. O seu CPF, obviamente, é um número que identifica você. Ninguém tem um CPF igual a ninguém. Então, é um dado pessoal. Mas outras informações, para além do CPF, também servem para identificar você. Como, por exemplo, o seu e-mail, o seu RG, o seu tipo sanguíneo, a sua religião, a sua filiação partidária, aquele partido político ou aquela figura política a quem você apoia. Tudo o que faz chegar até você a sua identificação é considerado um dado pessoal. E a gente tem uma segunda divisão, que seriam os dados sensíveis. São dados ainda mais importantes na identificação. como, por exemplo, a sua impressão digital, a íris do seu olho, o seu código de DNA, que está presente aí no seu organismo, na sua formação biológica. Essas informações são também dados pessoais, porque só você que tem, é com elas que eu consigo chegar em você. E elas são, sobretudo, muito importantes. Porque o mau uso dessas informações pode ser nocivo, pode prejudicar você, pode trazer para você uma discriminação. Digamos que um dado pessoal de uma determinada pessoa indique, por exemplo, o comportamento ou a opção de comportamento sexual dela. E isso pode ser usado, contra ela, pode ser usado negativamente como uma prática de discriminação, de homofobia, de transfobia. Então, veja que dados podem ser toda aquela informação que identifica uma pessoa. E eu tenho dados sensíveis, que são dados ainda que podem ser usados, que podem levar a um uso inadequado, gerando preconceito e discriminação. Olha a importância que a LGTB tem. Ela vai tratar do cuidado de como as pessoas devem se comportar com a gestão desses dados. A partir da hora que alguém coleta o dado, recebe o seu CPF, o seu e-mail, as suas informações pessoais, ela tem que cuidar dessas informações. Justamente para quê? Para fazer um bom uso dessa informação. E não deixar que essa informação te prejudique, que ela cause aí uma discriminação. Então, nesse conceito, olha só. O conceito central da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos ler aqui no slide. Busca proteger a privacidade dos titulares dos dados pessoais, que seja um objeto de tratamento. Neste caso, podemos citar os seguintes. Nome, telefone, endereço, CPF, e-mail, tudo o que identifica. Então, veja que a LGTB vai proteger o titular dos dados. E quem é o titular do dado? Quem é que tem o meu CPF? Eu, somente eu, tenho o meu próprio CPF. Ninguém mais tem, né? Só existe um Fábio com esse CPF. Tem outros Fábios com outros CPFs, cada um com o seu. Então, eu sou o titular do meu dado. O meu e-mail, eu sou o titular. O meu tipo sanguíneo, a minha filiação partidária, a minha religião, são meus dados. Então, eu sou o titular desses dados. Então, a LGTB vai proteger o titular dos dados, que é a pessoa natural, que é a pessoa física, que é o Fábio, que é você que está aí assistindo esse vídeo. Então, você agora faz um exercício aí de pensar em todos os dados que te identifica. A sua religião, a sua filiação partidária, a sua crença, seu e-mail, seu CPF, seu endereço, seu telefone. Tudo isso é uma junção de dados e serve para te identificar. E hoje, toda vez que a gente tem uma interação social, que a gente compra um produto, seja no balcão da loja, no balcão da farmácia, quando a gente vai ao hospital, quando a gente compra pela internet, a gente entrega informações nossas. A gente entrega dados pessoais. Então, aquele titular, eu, você, quando compra alguma coisa, entrega dados pessoais. Então, quando você vai à farmácia, vai comprar um medicamento, e a farmácia, às vezes, pede o seu telefone para cadastrar, o seu e-mail para cadastrar, ou muitas vezes, né, pede esses dados para te oferecer um desconto, você está, então, entregando dados pessoais. E a partir da hora que a farmácia faz isso, por exemplo, ela está tratando dados. Tratar dados pessoais vai desde a coleta dos dados, receber os dados, até o final, como, por exemplo, excluir ou arquivar os dados. Tratar dados é receber, é guardar, é excluir, é alterar, é incluir, é transferir dados. Todas essas ações que uma pessoa jurídica, uma empresa, uma loja, por exemplo, ela faz com as suas informações, é tratamento de dados. E, obviamente, se a lei, a LGPD, vem para organizar o tratamento de dados, aquela empresa, quando ela passa a fazer tratamento de dados, ela tem que obedecer a lei geral de proteção de dados. Porque se ela não obedecer a lei geral de proteção de dados, ela está sujeita à multa. Então, digamos que você foi até a farmácia, comprou um produto e entregou ali seus dados, seu nome, seu telefone, seu e-mail. A farmácia, ela tem que guardar esses dados. E ela só pode, por exemplo, compartilhar o dado com outra empresa se você autorizar, se você permitir. Porque se ela fizer isso sem a sua autorização, sem o seu consentimento, ela está ferindo a lei. E ela pode sofrer punições a respeito disso. Óbvio que no passado, né, não muito distante, porque a lei geral de proteção de dados é nova, é recente, essas informações eram trocadas livremente. Então, uma farmácia trocava informação com uma academia, que trocava informação com um supermercado, que trocava informação com uma loja, e os seus dados estavam circulando aí na sociedade, circulando no mercado. E isso poderia vir a ser negativo, porque isso poderia permitir uma fraude, poderia permitir aí atos nocivos contra você, que é o titular dos dados. Então, a lei geral de proteção de dados vem, literalmente, proteger. Não que a loja não possa coletar os seus dados. É óbvio, se ela tem que te vender um produto e ela tem que fazer esse produto chegar até a sua casa, ela vai precisar saber do seu endereço, que é um dado pessoal. Então, você vai ter que fornecer o seu endereço. Então, óbvio, isso vai ter que acontecer, mas é para fornecer o endereço para essa loja. E essa loja, tratar o seu dado no seguinte, embalar o seu produto e colocar o seu produto no correio, para ele chegar até a sua casa e pronto. Esse é o tratamento de dados que a loja tem que fazer. Ela não tem que passar seu dado para uma outra loja, ou para um outro serviço que você não esperava. Imagina que você comprou uma roupa e, de repente, começa a receber ofertas de outro tipo de loja, que você não tem interesse e que você não fez o cadastro para receber. Não deixou seu telefone, não deixou seu e-mail. Isso está errado. Isso é uma prática que hoje, pela LGTB, é proibida. Bom, quem vai precisar se submeter à LGTB? Ou seja, quem é que tem que ler a lei, conhecer da lei e alterar as suas práticas, a sua forma de trabalho? Bom, todo mundo, né? Porque se é lei, a lei é para todos. Tanto que você está aqui assistindo esse vídeo, porque você está aprendendo sobre a lei geral de proteção de dados. Mas, a lei geral de proteção de dados, ela vem para quê? Todas as pessoas jurídicas, as empresas que compram, que vendem serviços ou produtos, elas têm que se adequar à LGTB. Vamos ler juntos no slide, para a gente entender melhor. O artigo 30 da Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que tratem dados pessoal no Brasil ou coletem dados no Brasil. Ou ainda, quando o tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços a titulares localizados no Brasil, independentemente do meio, do país da sede ou do país onde estejam localizados, os dados devem se submeter à lei. O que esse conceito está trazendo para a gente? Toda pessoa física ou jurídica que venda um produto, que preste um serviço, ela tem que coletar dados, ela tem que ter as suas informações. Essa pessoa física ou jurídica tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que ler a lei e saber como fazer da maneira correta, para não gerar uma punição. Então, pense aí, na loja, na farmácia, no supermercado, qualquer empresa que te forneça um produto ou serviço, tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que armazenar o seu dado da maneira correta e não permitir um vazamento de dados, nem um compartilhamento inadequado dos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz ali duas figuras, duas pessoas que podem ser pessoas, podem ser setores que vão tratar os dados, que vão cuidar das suas informações pessoais que estão lá dentro daquela empresa, daquele arquivo, daquele computador, daquele sistema. Nós estamos falando do operador e do controlador. O operador é aquela pessoa ou é aquele departamento que é responsável por tratar diretamente os dados pessoais, como, por exemplo, incluir, alterar, excluir, transferir os dados pessoais. Já o controlador é aquele que coordena a atuação do operador, é a pessoa ou departamento ou empresa responsável pelas decisões. Então, imagine, vamos trazer para um caso prático, você fez o cadastro numa loja e ali forneceu seu nome, seu endereço, seu e-mail, até seu CPF. E aí você quer, então, alterar o seu endereço ou excluir, trocar, cancelar aquele cadastro. Qualquer atividade é possível para o titular de dados. Você vai pedir a essa empresa para fazer isso. Então, o controlador vai decidir acatar o seu pedido e vai passar para o operador fazer o seu pedido, cumprir a sua exigência de alterar, de incluir, excluir os seus dados. As vezes, o controlador e o operador são a mesma pessoa, mas a dependência, a empresa for muito grande, a loja for muito grande, por exemplo, são pessoas ou até setores diferentes. Mas o importante é que você saiba que a LGPD define que tem que ter alguém lá na empresa para fazer essa atividade. E essa pessoa vai chamar controlador ou operador. Lembra que a nossa aula, nos tópicos que eu te apresentei, eu ia falar sobre princípios da Lei Geral de Proteção de Dados? E princípios, relembrando, mas se você está assistindo pela primeira vez, princípios são teorias que nos ajudam a fazer uma interpretação da lei, trazendo para a nossa realidade. Para ficar mais fácil a aplicação da lei na nossa realidade. Todo o direito, todas as leis, estão cheias de princípios. Os princípios nos ajudam a fazer essa interpretação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados também tem os seus princípios. Vamos conhecer alguns desses princípios. Nós temos o princípio da finalidade. O que isso quer dizer? A finalidade. Significa que toda vez que uma empresa tiver que coletar seus dados, ela tem que pensar na finalidade daqueles dados. É ela fazer a pergunta. Para que eu vou coletar esses dados? Qual que é a finalidade? A finalidade de coletar o dado, que é a informação do seu endereço, é o quê? Para entregar o produto. Então, a finalidade é essa. Entregar o produto. Ter o seu e-mail é para te manter informado do andamento do produto, da separação, da embalagem, do envio, do recebimento. Ter os seus dados, nome e CPF, justamente para ter a vinculação, para emitir uma nota fiscal, por exemplo. E assim vai. Cada dado tem que obedecer esse princípio da finalidade. Se a empresa está coletando um dado que não tem uma finalidade específica, não tem um objetivo, não tem um porquê, não está adequado a esse princípio da Lei Geral de Proteção de Dados. O princípio da adequação. A coleta do dado tem que ser de forma adequada. Não pode ser anotada num papel e deixada de qualquer lugar. Pode ser anotado num papel, numa ficha, não tem problema. Mas deixe que seja da forma adequada, num formulário adequado. Se for no site, num formulário adequado, com espaços separados, nome, endereço, CPF, número do cartão de crédito, espaços adequados e organizados para captar os dados, para que você forneça os dados, preencha o formulário. A necessidade. Qual que é a necessidade de coletar certos dados? Eles são, de fato, necessários? Imagine que uma loja está te vendendo um produto. Você vai estar comprando comida. E aí a loja resolve, além de te perguntar seu nome, seu endereço, seu CPF, seu e-mail, para te manter informado, ela te pergunta qual que é a sua religião. Qual a necessidade da loja que vai te vender comida saber a sua religião? Bom, a depender de certas religiões e certas comidas, porque determinadas religiões não comem carne, por exemplo, tem que pensar na necessidade. Então, olha que interessante. Pode ser que determinado tipo de religião, com determinado tipo de comida, não vai ter aí uma conexão adequada. Então, ali há uma necessidade de saber. Mas, a depender, digamos, então, na roupa, qual a necessidade de saber a sua opção política? Não tem aí necessidade disso. Então, é uma informação que não tem necessidade. É um dado que não é necessário coletar. E isso a empresa tem que observar e limitar o que ela vai captar do seu consumidor. A transparência. A empresa tem que ter transparência. Ela tem que comunicar a você e disponibilizar para a consulta. Então, ela tem que informar para você a forma de contactá-la. Ela tem que deixar ali disponível o canal de atendimento se você quiser ter informações sobre os seus dados pessoais. Seja um e-mail, seja por telefone. Então, ela tem que responder as suas solicitações. Ela tem que ser transparente. Ela tem que conversar com você. E aí, por isso, vem o livre acesso. Você tem livre acesso aos seus dados. A partir da hora que você quiser alterar o seu endereço naquela loja, você pode e deve alterar o seu endereço. Se você quiser alterar o seu nome, você deve alterar. Se você quiser excluir, você pode fazer. E você tem livre acesso a fazer isso. Os dados têm que ter uma qualidade, uma organização. A empresa tem que zelar pela prevenção e pela segurança dos dados. Ou seja, se ela guarda o dado no armário, num formulário de papel no armário, esse armário tem que estar protegido. Protegido de outras pessoas que vão consultar esses dados. Se ela guarda num servidor de computador, esse servidor tem que estar protegido contra os chamados crackers, que são aquelas pessoas que invadem os sistemas eletrônicos para roubar informações. Então, a empresa tem que cuidar da segurança e da prevenção para que isso não aconteça. Está sempre atualizando os seus antivírus, verificar se aquele armário tem uma chave adequada. Quem é que acessa aquele armário? Não pode ser todo mundo. Tem que ser pessoas que, de fato, sejam confiáveis e que têm que ter acesso àquele dado. Da mesma maneira, a não discriminação. Lembra que eu te falei, te contei que existem dados, chamados dados sensíveis, que são dados importantes e que, se usados de maneira incorreta, podem levar a uma discriminação. Imagina que, às vezes, a informação sobre o comportamento sexual de uma determinada pessoa, se lançado, se vazado, pode gerar uma discriminação. Às vezes, aquela pessoa não quer compartilhar isso e ela não é obrigada, da mesma maneira, a questão da filiação partidária. Qual partido político você gosta ou você não gosta? E, às vezes, isso pode ser usado contra você de uma forma discriminatória. E, por último, como um princípio muito importante, nós temos a prestação de contas. A empresa tem que prestar contas. Ela tem que explicar como está o tratamento de dados. Às vezes, você vai ver, ou já viu aí na mídia, na internet, ou mesmo nos jornais, quando acontece o chamado vazamento de dados. Quando uma empresa foi invadida, isso acontece muito no âmbito da internet, da tecnologia, das informações, um cracker invade, rouba dados. A empresa tem que prestar contas disso. Ela tem que explicar e falar. Olha, infelizmente, aconteceu um vazamento de dados, mas já estamos tomando as medidas necessárias. Então, é dever de uma empresa que trabalha com dados dos seus clientes, prestar contas sobre isso, explicar o que aconteceu e que está tomando as medidas necessárias. Então, vejam que esses princípios, eles ajudam a gente a interpretar a norma e, muitas vezes, eles vão ajudar a gente a comportar da forma mais adequada. A gente vai ler a norma, estudar pelo princípio e agir da maneira mais correta. Por isso que princípios são muito importantes para nos ajudar a ter um comportamento sempre dentro da lei. Falamos de princípios, vamos falar, então, dos direitos dos titulares. Bom, falamos de princípios e você percebeu que os princípios ajudam a gente a ter uma noção dos deveres. Quando eu falo aqui sobre o dever de segurança, o dever de prevenir eventuais vazamentos de dados, o dever de ser transparente, de comunicar, de estar sempre explicando, o dever de cuidar da qualidade dos dados, da coleta dos dados, de ter um formulário adequado, de ter um site seguro, um aplicativo bem claro, bem transparente. Então, os princípios aí levam a gente a pensar nos deveres daqueles que vão coletar os dados. Mas, vamos pensar agora, do outro lado, os direitos dos titulares. Ou seja, o direito do Fábio, o seu direito, que está aí assistindo esse vídeo. Quais são os nossos direitos enquanto titulares de dados? Enquanto aquele que tem o CPF, que tem o e-mail, que tem o endereço. Quais são esses direitos? Nós temos o direito do acesso, que é acessar os nossos dados, que é saber quais dados existem aí. Não me lembro mais quais dados eu informei no balcão da farmácia, ou para a loja, ou no aplicativo. Eu tenho que ter acesso aos meus dados. Isso é muito comum. Você já deve ter visto que quando você faz uma compra pela internet, né? Está lá, assim, seu cadastro. Cadastro. Você clica lá e vê o seu cadastro, vê seu nome, seu endereço, seu e-mail. E o que você pode fazer quando você clica nisso? Retificar. Retificar é consertar, é alterar, é corrigir. Você não pode trocar a senha? Você não pode trocar o e-mail, trocar o endereço? Você tem o direito de trocar até a sua foto, né? Lá no aplicativo, lá no site. Isso é um direito do titular. Então, olha que interessante, trazendo isso para a nossa realidade. E da mesma maneira, você pode fazer isso com um dado que não está no sistema, que às vezes está no cadastro, no papel, na ficha. Você procura aquela empresa que está com seus dados, o consultório, por exemplo, que não tem computador, que é na ficha, e pede, olha, eu gostaria de retificar os meus dados. Meu endereço agora mudou, meu nome agora não é mais esse, eu casei e agora eu tenho um sobrenome, ou separei e tirei um sobrenome, né? Enfim, todos os seus dados você pode retificar, você pode alterar. Isso é um direito do titular. Você pode se opor e também pedir explicação. Você pode se opor em relação a ter aqueles dados ali e pedir explicação no sentido de como é que esses dados foram parar aí, se eu não preencher essa ficha? De onde é que veio esses dados? Então, é possível você também ter, exercer esse direito e da mesma maneira se opor, né? Não querer aqueles dados ali e pedir o cancelamento. Então, olha que os direitos dos titulares, eles vão se somando uns aos outros, né? Então, eu posso me opor, não quero o meu dado aí, cancele, exclua os meus dados, limpe, né? Essa base de dados aí. Ou eu posso pedir a portabilidade dos dados. O que é a portabilidade? Não é uma palavrinha nova no sentido prático para você, eu acredito. A gente faz muito portabilidade do número do celular, né? Do telefone, né? Eu mudo de operadora e mando os meus dados de uma operadora para a outra. Quando você faz isso, você está fazendo portabilidade dos seus dados. O número do celular, hoje em dia, ele é pessoal, ele é personalíssimo, né? É o meu número. Então, é o meu dado. Não chega até mim quando alguém liga? Quando alguém digita lá e acesso o WhatsApp, não consegue falar comigo? Então, é um dado, pessoal. E aí, eu estou em uma operadora X. Não estou gostando. Ou a operadora Y me dá uma oferta melhor. O que é que eu faço? Peço a portabilidade. Operadora X transfira os meus dados para a operadora Y. E elas se conversam e transferem os dados. Então, o que é que você está fazendo? Portabilidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados permite isso. Desde que elas façam com segurança. E desde que elas façam, óbvio, acatando o seu pedido. A operadora X não vai mandar ou não deve mandar os seus dados para a operadora Y sem você permitir. Se isso for feito, está inadequado, está contra a Lei Geral de Proteção de Dados. E, óbvio, isso já foi feito no passado. E é por isso que a lei está aí. A lei existe para ser cumprida e ela é uma novidade para evitar que isso continue acontecendo. Então, a portabilidade é exatamente isso. É essa transferência de dados. Desde que você peça. E a gente tem a revisão das decisões automatizadas. Ou seja, é quando você, então, vai lá e corrija alguma coisa em relação àqueles dados. Digamos que você fez um cadastro em uma loja para receber ofertas. E aí a loja é muito grande, ela te manda várias ofertas. Mas tem ofertas ali que não te interessam. Às vezes vem oferta de casa, mas vem oferta também de crianças. Vem oferta aí de produtos que não te interessam. Então, você pode ir lá e marcar, né? Olha, não quero oferta disso. Não quero oferta daquilo. Quero oferta desse item. São decisões automáticas do sistema que você pode ir lá e marcar. Então, você também pode fazer isso, né? É um direito do titular. É só buscar isso na plataforma, né? Seja no site, seja no aplicativo. E marcar, porque aí você está identificando qual é a sua intenção. E a Lei Geral de Proteção de Dados permite isso. Bom, o que nós já aprendemos aqui? Nós já aprendemos, então, um pouco dos deveres das empresas, né? Que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados pelos princípios. Nós já vimos um pouco sobre os direitos dos titulares, que é esse complexo aí amplo, né? De tudo que você pode fazer em relação aos seus dados que estão com uma determinada empresa, por algum motivo. E agora a gente vai pensar no seguinte. São as chamadas bases legais. É o que justifica a empresa estar com os seus dados. Imagina aqui, eu já dei um exemplo, né? Se uma empresa vende comida e vai entregar aquela comida para você, obviamente ela tem que ter os seus dados e você entregou aqueles dados. Porque você comprou aquela comida, você espera que ela vai chegar no seu endereço. Esses motivos, né? A lei traz as chamadas bases legais, que são as respostas, né? Quando alguém perguntar para aquela empresa, por que você tem os dados do Fábio aí? E ela vai falar, por isso e por aquilo. Depois a gente vai conhecer quais são essas bases legais. Olha só. A primeira aqui, execução de contratos. Quando você compra um produto, né? Pela internet, por exemplo. E aí você lançou lá no aplicativo ou no site os seus dados pessoais. Seu nome, seu endereço, o número do seu cartão de crédito. Pode ser que você forneça lá o número do seu sapato, porque às vezes você está comprando um sapato pela internet. E, obviamente, essa empresa, ela vai ter que pegar os seus dados, separar o produto e ela vai ter que passar essa informação para uma outra empresa, que pode ser o correio ou que pode ser uma outra empresa que faz entrega, né? Que faz frete. Quando ela transfere a informação, ela está fazendo um tratamento de dados. Você nem imagina que isso está sendo feito, porque você quer que o produto chegue na sua casa. E aí, quando a gente vai perguntar para a empresa, mas por que você transferiu os dados para essa empresa, essa outra empresa, que vai entregar lá na casa do Fábio o sapato que ele comprou? Aí ela vai falar, eu fiz isso porque eu estava executando o contrato. Eu estava cumprindo o contrato. O contrato de quê? De compra e venda. Ele comprou o sapato, eu vendi o sapato. E para cumprir isso, eu vou ter que fazer o sapato chegar na casa dele. E eu vou ter que passar o endereço para alguém levar, né? Para uma outra empresa levar. Porque não dá para a própria empresa ir levar. Então, ela tem que transferir essa informação. Tudo sendo feito da maneira correta, da maneira protegida. Então, não tem nenhum problema. Isso não está contra a lei. Desde que seja nos limites da lei. obedecendo o contrato de compra e venda do sapato para aquela empresa que vai levar o sapato. Aí, ok, não tem problema. Está correto. Outra base legal, por exemplo, é pesquisa de órgão. Se alguém bater na sua porta aí na sua casa e começar a te fazer uma série de perguntas. Qual é o seu nome, seu CPF? Quantos móveis tem na sua casa? Quanto que sua mãe ganha? Qual é a sua religião? Olha só, vejam que é um mundo de perguntas íntimas. E aí você vai pensar o seguinte. Bom, por que você está me perguntando isso? E ela fala assim, não, eu estou fazendo uma pesquisa. Mas que pesquisa é essa? Quem pode fazer pesquisa é só órgão, né? Que está ligado ao governo. Uma loja não pode bater na sua porta e começar a fazer pesquisa. Essa lei geral de proteção de dados não permite isso. Então, para usar essa justificativa, né? Pesquisa por órgão é só órgãos do governo. Que vão ali querer saber sobre idade das pessoas. Se estão empregadas ou desempregadas. Se receberam, por exemplo, auxílio do governo. Essas informações, elas servem para o governo ter controle desses dados. E saber se de fato vai ser necessário ter uma política melhor em relação à cidadania. Mas é específico para o governo. Uma loja não pode fazer isso. Uma farmácia não pode fazer isso. É específico para o governo. Legítimo interesse. Quando você, então, espera que de fato você vai ter aquela oferta, por exemplo. Você faz um cadastro numa loja e ela já te avisa que você vai receber uma segunda oferta de uma loja parecida. Ou ofertas semelhantes. Você tem a expectativa de que isso vai acontecer, né? Do legítimo interesse. Tanto do titular dos dados, quanto daquele que está tratando os dados. Proteção à vida e tutela da saúde. Essa é uma base legal que é muito específica para, por exemplo, médicos, dentistas. A tutela da saúde é o que justifica o médico saber qual é o seu tipo sanguíneo, o seu fator RH, se você tem ou não tem alguma doença. Veja que são dados pessoais, né? Muito íntimos, né? Da mesma forma, a proteção à vida. Quem é que tem que saber, de fato, onde você está, o controle do seu celular, o monitoramento? Às vezes você pode ter sido sequestrado e é necessário saber onde foi o último sinal do seu celular. A justificativa vai ser a proteção da vida. Então, você consegue perceber que a lei traz esses exemplos de justificativas do porquê que alguém tem certas informações? Caso essa empresa seja questionada, ela tem que justificar e encontrar na lei o real motivo do porquê que ela tem os seus dados e o porquê que ela guarda ou transfere os seus dados. E se ela justificar de uma forma que não for a forma correta, ela vai sofrer sanções, ela vai sofrer punições através da lei geral de proteção de dados. Outra base legal que a gente tem é políticas públicas. Assim como pesquisa de órgãos, políticas públicas são também da administração pública. Imagina que a prefeitura está ali perguntando, né? Está fazendo uma pesquisa para saber quantas pessoas pegam ônibus de manhã e à noite. Quantas pessoas têm carro? Às vezes é para saber como é que está o fornecimento de transporte coletivo, para saber se vai precisar colocar mais linhas de ônibus, para saber se precisa aumentar maior número de ônibus naquela linha. Então, é política pública. Ou, por exemplo, para poder construir um posto de saúde no seu bairro, para saber ali se tem muito idoso, muita criança, se tem muitas pessoas que moram ali e ficam o dia todo ali, se aquele posto de saúde é interessante. Então, olha só, são informações que são coletadas, são dados pessoais que são coletados e o objetivo vai ser o quê? Uma política pública. Então, toda coleta de informações tem que ter uma justificativa na lei. Tem que encontrar um emparelhamento, uma justificativa na lei. É como se a gente estivesse perguntando mesmo. Por que você está perguntando isso? Por que você está coletando esse dado? É para a política pública, é para a tutela, para a proteção da saúde. Então, isso é muito importante. Lembra que toda pessoa física ou jurídica, que forneça produto ou serviço, tem que se adequar à lei. Tem que ter isso aqui bem entendido. Porque se caso a NPD, ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bater na porta lá e falar, Oi, tudo bem? Eu vim aqui para fiscalizar e saber se você está tratando dados corretamente. Aí, foi lá na sua dentista. E aí, perguntou para a sua dentista, quais dados você tem aqui do fulano de tal? E aí, a dentista vai falar, bom, eu tenho esses, esses e esses dados. Ah, está guardado direitinho? Está no arquivo protegido? Tá. Qual é o motivo de você ter esses dados? O dentista vai falar, bom, por conta da tutela da saúde, da proteção da saúde. Porque ele precisa ter esses dados do paciente dele. Então, ok, o dentista está adequado em relação à lei geral de proteção de dados. E aí, pergunta, e você transfere esses dados para outro lugar, dentista? Não, os dados ficam aqui, só eu utilizo. Corretíssimo, está dentro da lei geral de proteção de dados. E isso vai ser feito com todo o tipo de negócio. A loja que vende o sapato, o restaurante que vende a comida e manda entregar, o dentista, a clínica, a escola. Por que a escola tem que ter os seus dados pessoais? E ela tem que ter o seu nome? Qual é o seu responsável? Por quê? Proteção à vida. Imagina que você está passando mal e ela precisa acionar alguém. Quem é que ela vai acionar? O pai é o responsável. Então, olha que interessante. A sua escola precisa saber dados pessoais em relação a você. Ela precisa saber quem é o seu pai, quem é o seu responsável, qual é o telefone dele. Olha que interessante. O telefone é um dado pessoal. E a escola tem que saber o dado pessoal do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu responsável. Por quê? Porque para proteger a sua vida, ela precisa dessa informação. Então, olha que importante conhecer da LGTB e da aplicação dela na realidade. E olha que eu nem estou falando aí de um produto, mas a escola oferece um serviço, que é a educação. Então, ela tem que ter essas informações. Obrigatoriamente, a escola precisa saber da sua religião? Pode ser que sim, a depender das atividades que ela desenvolve ali. Se isso não vai ferir a sua religião, os horários que você tem que ali prestar culto na sua religião. Tudo isso tem que ser justificado, caso a caso. Então, no âmbito geral, não precisa perguntar, mas a depender da situação é importante que essa informação seja colocada. E, claro, guardada. Por quê? Pode ser usada indevidamente e gerar um preconceito, uma discriminação, se determinada pessoa tem uma religião diferente. Às vezes as outras pessoas não respeitam. E essa informação pode ser usada inadequada. Mas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é aquela que vai fiscalizar, que vai fazer isso que eu estou te falando agora. Que é chegar, que é perguntar, que é acompanhar se o tratamento de dados está correto. Então, olha a função da ANPD. Zelar pela proteção de dados pessoais. Fiscalizar e aplicar sanções, aplicar punições, se alguém não está fazendo da maneira correta. Promover na população o conhecimento das normas. Então, a ANPD também tem que promover o conhecimento. Assim como a gente está fazendo aqui hoje, buscando conhecimento, buscando conhecer um pouco mais da Lei Geral de Proteção de Dados. E, já caminhando para o final, eu falei que ia falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a criança e o adolescente. Óbvio que a criança e o adolescente não têm a autonomia que um adulto tem. E aí, a gente vai fazer uma menção, uma referência a uma aula nossa que já passou do Direito Civil. Você lembra quando é que a gente adquire a maioridade, ou seja, a capacidade civil? É com 18 anos, né? Aos 18 anos, a gente atinge a capacidade civil. E a gente é pleno para assumir as nossas responsabilidades. E você lembra que criança é até 12 anos. De 12 a 18 aí, né? Eu tenho aquela figura do adolescente. E aí, eu tenho a incapacidade. E aí, eu tenho a incapacidade total e relativa, né? De 16 a 18 é o incapaz relativo. Abaixo de 16 é o totalmente incapaz. Mas eu não estou falando de incapacidade mental. É incapacidade para responder pelos atos. É um pouquinho diferente. Mas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer essa perspectiva também, né? Acompanhando as leis, elas têm que conversar entre si. E uma lei não pode ser totalmente contrária à outra. Elas têm que ter aí um diálogo, né? Têm que caminhar todas juntas. Na Lei Geral de Proteção de Dados, a figura do pai ou do responsável é muito importante. Porque é ele que vai dar o consentimento. É ele que vai fornecer as informações. É ele que vai entregar os dados para serem tratados pela escola, pela loja, pelo dentista. Então, há uma figura muito importante aí que deve ser respeitada. E, óbvio, deve conhecer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você ainda não chamou seu pai, sua mãe ou seu responsável para assistir esse vídeo, a gente já está chegando no final. O que você vai fazer? Vai encaminhar o link para ele, para ele poder assistir depois. Porque é importante ele saber que, como responsável por uma criança ou por um adolescente, ele também é responsável pelo fornecimento de dados. Então, ele tem que saber, né? Pensar onde ele está entregando essa informação. Se, de fato, aquela loja não está perguntando demais, perguntando dados que não são necessários, por que ele é o responsável? Assim como ele tem que se responsabilizar pela sua saúde, pelo seu bem-estar, ele também tem que responsabilizar pelos seus dados. Por que? A utilização inadequada de um dado pessoal pode gerar uma violação à intimidade, uma violação à privacidade, pode gerar desrespeito, pode gerar essas ações de separação na sociedade, né? Práticas aí de racismo, práticas de intolerância religiosa, ou até mesmo fraudes com dados da criança e do adolescente, né? Nós já temos aí, as crianças e os adolescentes já têm CPF. Então, uma fraude com esses dados. Então, é muito importante você, como pai ou responsável, ter a consciência de que você tem que sempre pensar de forma crítica. Por que esses dados precisam ser coletados? Por que eu tenho que informar isso do meu filho ou da pessoa a quem eu sou responsável? Pra que esse dado vai ser utilizado? Se é pra comprar um sapato, é óbvio, o número do sapato, uma roupa, o tamanho, né? Se é pra uma consulta, os dados aí da saúde, né? O tipo sanguíneo, se tem ou se não tem alguma doença. Então, há que se pensar na necessidade, principalmente, de todos os dados que estão sendo entregues, que estão sendo compartilhados, que estão sendo informados, preenchidos no formulário. Bom, chegamos ao final dessa aula sobre uma introdução da Lei Geral de Proteção de Dados. E o que eu quero que você guarde, sobretudo, é que é uma lei muito importante. E é uma lei que vem proteger a criança, o adolescente, o adulto, o idoso também, né? Que é uma pessoa que merece a nossa consideração em relação ao tratamento de dados, como todos. E que nós devemos ter aí essa preocupação sobre o fornecimento de dados. Sempre pensando, qual a necessidade? Qual o motivo de preencher esses dados? Onde esses dados vão ficar guardados? Tem que fazer essa pergunta sempre, porque nós temos que ser consumidores conscientes, sabedores, cuidadores da nossa própria informação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha aprendido sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Deixe aí o seu comentário, curta o vídeo, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, para que conheçam também da Lei Geral de Proteção de Dados. Siga o projeto Direito na Escola nas redes sociais, aqui no canal do YouTube, nas plataformas aí do Instagram. E eu fico à disposição, caso você queira entrar em contato comigo pelas redes sociais, ou no comentário desse vídeo. E até o próximo vídeo do Direito na Escola. E até o próximo vídeo do Direito na Escola.